Fala galera, bem vindos a mais um vídeo e eu tô aqui trazendo mais um vídeo que vocês pediram que é o vídeo analisando partidas de inscritos. Se vocês querem que aconteça uma nova edição desse vídeo, eu preciso que esse vídeo tenha 18 mil visualizações e 2.500 likes. Assim que esse vídeo bater 18 mil visualizações e 2.500 likes, eu vou começar a me preparar para fazer a quarta edição desse vídeo. E como que vai funcionar? Eu vou chegar lá no meu Instagram, que tá aqui embaixo, aqui o endereço do meu Instagram, e vou deixar lá um anúncio. Galera, bateu a nossa meta e agora eu vou começar a recrutar pessoas para participar do próximo vídeo. Normalmente eu vou e faço um Instagram dizendo o que eu preciso de analisar para escolher você para participar do próximo vídeo. Eu normalmente só peço algumas informações da sua conta e depois que você é escolhido, eu entro em contato e você me envia as partidas. Foi o que eu fiz dessa vez, que eu pedi lá no meu Instagram e também avisei aqui no YouTube, na aba Comunidade. Eu cheguei lá e eu avisei que eu queria informações das pessoas que estavam jogando, que queriam participar. E depois eu peguei e escolhi uma pessoa do meu grupo de membros e uma pessoa entre todas as outras pessoas que participaram me enviando informações do Instagram. Dessa vez eu acho que participam mais de 250 pessoas. E aí eu cheguei à conclusão que eu escolhi duas pessoas e uma de cada lado. Sendo que, o que eu busquei dessa vez, eu nunca falo, mas cada hora eu tenho critério em mente. Dessa vez, como muita gente está tendo dificuldade na GBL, eu quis procurar pessoas que estivessem saindo bem na GBL. Para a gente analisar e ver o que ele fez. Se foi um time muito bom, se jogou muito bem. Então eu busquei pessoas que estavam jogando muito bem. Então para começar esse vídeo, eu vou direto analisar as partidas do Doug Webber. Doug Webber. Acho que é esse o nick dele. O Doug foi um dos meus membros que mandou as partidas. Eu gostei do time dele. E ele também está sendo muito bem. Ele está com aproximadamente um pouco mais de 2.200 pontos na GBL. E aí eu quis analisar as partidas do Doug. Ultimão, já vou jogar aqui o timinho dele. Ele veio com o Venoshine. Deorce de defesa, Baixodon. Nossa, mas o Venossauro e o Shine tem a diferença? Tem, né? É Shine, porra. Tem diferença? Shine é melhor, porra. É Shine? O esse vez eu esqueci de pedir. Mas se o cara está indo bem, o invés deve ser bom. Então, deixa eu falar. Ataque comum, Venossauro, Skod, Vinha, Planta, Mortal, Bomba de Ludo. Deorce de defesa, contra-atacar, deslize de pedra, relâmpago. Baixodon, derrubado, lança, chamas e gume de pedra. É o ataque comum. Não tem muito o que falar sobre isso. Vamos ver a jogabilidade dele para ver como é que ele se saiu. Eu entrei em contato dele. Depois que ele mandou esses dados, eu falei. Manda a partida aqui para te analisar. Esse foi diário do grupo dos membros. Interessante ele começar com o Venossauro. Mas você já viu que ele ganhou um lead de uma maneira absurda que ele pegou o Sketch. Eu acho o Venossauro interessante porque ele tem muito counter. Mas ele deve ter analisado como é que estavam as partidas do meta dele. Ele devia estar pegando talvez muito Azumari, o Sketch e talvez Pokémon de fada. Porque o Venossauro também ganha dos fada. E aí você viu que ele já tomou. O cara fez um switch, né? Por resistiu. E aí ele colocou o Dealtos de defesa como safe switch dele. Para ganhar esse resistiu. Uma boa resposta. E aí é isso, mano. O Dealtos de defesa vai levar esse bagulho. Ele já vai sair na frente. Não sei se ele vai deixar o... Deixou o Rishu levar ele aí. Entrou com o Venossauro. Nossa, mano. Armou demais, hein? Nossa, velho. Tá arriscado isso aí, hein? Tá arriscado. Não gostei não, hein? Aí o maluco voltou para o Sketch, é isso mesmo? O cara voltou para o Sketch. O que será que ele tem no back? Será que ele tem um Azumarill no back, mano? Ele voltou para o Sketch. Ele deve ter um Azumarill. E aí ele vai acabar com todos os escudos, né? Desse do Sketch. O Guru, porque ele tem o Baixodon no fundo. E o Baixodon contra o Sketch, mano. Toma uma coça. É, beleza. Ele voa. Tranquilo. E agora vamos ver. Será que esse cara tem Azumarill para ele não ter colocado? Ah, ele tinha o Azumarill. Ué, mas ele tem Baixodon, filho. Baixodon... O único jeito de esse Azumarill não matar o Baixodon é se o Azumarill estiver com o... Raio congelante e jogo duro, mano. Fora isso, acabou, mano. Foi jato d'água, mas foi rápido, hein? Ah, meu Deus. Azumarill, meu menino. Já era, meu parceiro. Aí o Baixodon leva, filho. Não toma nada, filho. Ele não toma dano, mano. Olha isso. Vai, Azumarill. Dá um ataque aí. Tira nada aí nele. Vai. Vai dar um jogo duro. Vai, o Azumarill. Já deveria ter percebido que ele não dá dano. Continua. Mano, não tira dano, meu parceiro. Vai tomar mais um gol de pedra. Ah, tá. Saiu. Ele ia tomar mais um gol de pedra. Ia morrer. Aí ele foi pra mais um Venossauro. Nossa, que interessante o Drifibin, mano. O Drifibin consiga ganhar do Venossauro porque ele é voador e fantasma. O Venossauro plantinha. E o nosso guerreiro Dogo continua aí no bagulho, né? Vai de Venossauro mesmo. Vai dar um ataque. O Drifibin, apesar dele resistir, ele tem uma defesa bem fraquinha, mano. Ele tem uma defesa bem fraquinha. Será que é um vento congelante? Seria interessante o Drifibin de vento congelante, hein? Ih! Tá feio pro... Cara, é melhor ter botado da Baixodon. É. Putz, ele ainda foi pro... Ele tá fazendo besteira, mano. Se não for pro Baixodon... O Deox toma super eficaz também do Drifibin. E o Drifibin resiste muito os ataques do Deox. Olha o quanto que tira o dano do Deox. Não tirou nada. Nossa, acabou essa partida, né, mano? Nossa. Mano, você viu que não tava tirando nada. O cara, acabou. O Sketch resiste os danos do Deox. É isso, mano. É isso. Não tem muito o que fazer. Deslize de pele e dá dano no contra-atacar, velho. Mas... Olha o Sketch. Ele tá fazendo um... Nossa. Não tem muito o que fazer nessa situação. Tá uma situação bem horrorosa. Pra onde conseguiu dar mais um, né? Mas... Pra armadinho, né, meu parceiro? O Sketch vai tá com a defesa absurda. Vai ter que voltar com o Venossauro e limpar logo esse Sketch. Ah, se eu for a Nevasca. Ah, analisou o escudo, né? Perfeito, era a Nevasca. E agora, beleza. Agora ele vai voltar com o Drift Base e vai atacar o Baixodon, né, meu parceiro? E agora, será que ele tem resposta pra esse Baixodon? Ah, entendo. Resistiu. Aí, acabou, né, meu parceiro? Tem que plantar chamas, toma um Focus Blast e... Fica num talinho de vida, assim. Olha lá. Olha o talinho. Aí ficou uma situação horrível. Não acho que ele tenha feito nada errado. Porque se ele tivesse botado o Baixodon contra o Drift Base, o cara ia colocar o Resistiu. Então... Ou ia vir com o Iskast também. O time do cara tava muito melhor que o seu. O fato não era... Ah, é um Drift LeBring. O fato era que era um Pokémon Voador. O cara podia tá com um Skarmor ou talvez um Altaria mesmo. Qualquer Pokémon Voador ia ganhar o match desse Venossauro e colocou ele nessa situação horrorosa. Eu não acho que ele fez nenhuma besteira, não. Foi matchmake mesmo. Venossauro contra a Umbra. Eu acho que o Venossauro ganha. Não tenho certeza, não. Porque se a Megane eu ganho, eu acho que o Venossauro deve ganhar também. Vamos ver. Eu não tenho certeza, não. Eu nunca fiz esse match. Mas se não ganhar é... Tá a linha de vida, né, mano? Já é bom porque ele tá com o Umbra, que é um Counter do Deoxy Defesa. Então, já eliminando o Umbra, sobe o Deoxy Defesa. Como provavelmente... Não deve ter um outro Counter pro Deoxy Defesa. Mas pode ter um Skash ainda, né? Mas o Skash acabou. Se eu tiver o Skash, acabou. Por isso que eu tô achando esse time bem interessante dele. Porque o Skash no Back Gun do Deoxy Defesa baixou não, meu parceiro. Não precisa usar escudo, não. Não matava, não, meu parceiro. Maravilha, é nóis. Caraca, ele tá comendo o Deoxy contra o Umbra. Nossa, o cara tirou... Ah, ele tinha um Skash. É aquilo. Vai ter que tirar bastante dano nesse... O Skash com o próprio Deoxy Defesa. E depois ele vem com o Velossauro e vai ter que matar esse Skash. E tem que torcer pro terceiro Pokémon dele tomar uma porta desse Baixo Rodon. Porque a situação tá complicada. Cara, nessa vida aí o Skash... Será que o Velossauro mata a soma rápido? Tá complicado. Ai, matou. Beleza, beleza. Se voltar com o Umbra, o Velossauro mata o Umbra. Nossa, ele tem o Scarborough. Exatamente o que eu falei sobre o Scarborough perder pro Baixo Rodon. Uma coça, na verdade, né? A situação ficou muito boa pra ele. Ficou pro Baixo Rodon. E como o Umbra tá com a vida fraquinha, ó. Não tem problema. Ele vai ganhar desse Umbra. E... Depois lança a chama nesses Skash. E aí, meu parceiro... Vai farmar? Vai farmar o Umbra? Pode farmar. Ah, o cara tectou. Ele vai farmar o Umbra e lança a chama nos Skash. Tranquilamente. Não sabe quando aquele Facebook eu falei. Fada também apanha pra venenoso, né? Então... O Dietro, bomba de ludo. Ixi! Tomou-lhe uns Skash na cara, meu parceiro. Eu não faria isso, não. Porque eu tenho toda a calma do mundo pra atacar a Clefable. Então eu não dou direto. É um pokémon que eu já fico preparado pro Switch. Então com toda a calma do mundo, eu vou e ataco depois. Pra justamente não fazer essa situação. Mas ficou muito bom porque o cara colocou um Skarmor. Você tem um Deoxy Defesa e ganha do Skarmor. Você tinha o Baixo Rodon que também ganha do Skarmor. Só que o Baixo Rodon, além de ganhar do Skarmor, também ganhava da Clefable. Então provavelmente ele optou por vir pelo Deoxy Defesa por isso. Porque como ele tirou a Clefable, depois ele vem com o Baixo Rodon e ganha da Clefable. Nisso ele já anulou dois pokémons. Já anulou o Skarmor do cara e já anulou o Clefable. Eu acho que já ganha a partida porque nada do cara tiver no back vai conseguir derrubar eles. Se tiver com o Skash e vai ganhar do Baixo Rodon, ele tem o Venossauro pra ganhar do Skash. Então a situação tá muito boa pra ele. E era o Skash que eu falei, mas... O Venossauro vai voltar e a Dioz e o Skash. A situação muito boa, muito boa. Nem deu tempo de carregar o Nevasca, né, meu parceiro? Você é maluco de ter usado esse escudo, né? Nem tinha dado tempo. Mas você ficou numa situação ruim, porque de repente agora ele consegue carregar o Nevasca. Três. Será que já foi Nevasca? Acho que o cara foi pro Baixo Rodon de novo, não é possível. O cara é maluco. Bama de Lama, no cara. Esse cara é maluco, esse cara é maluco. Parabéns, o Skash, parabéns. Mas agora, ó, ele tem o Baixo Rodon, que eu falei, que ele deixou pro final. Pode clitar, que é feio. Perfeitamente o Kit. Nossa, ele tem mais um Pokémon Fada. Cara, interessante. Ele adaptou esse match muito bem. Ele adaptou o time dele muito bem. Pro meta que ele tava pegando. E eu não iria pro Bomba de Ludo, porque é óbvio que ela vai shieldar. É óbvio que ela vai shieldar. O cara Fada não vai shieldar o primeiro ataque, era óbvio. Era óbvio, era óbvio. O que é que a diferença do planta montar pro Bomba de Ludo é... É, é a época do meu parceiro. Ele guardou o ataque carregado do Velossauro, mas eu dava na Sacrifice o ataque carregado do Velossauro. Sabe por quê? Porque... Já matava logo esse bicho chato do caramba aí, já, esse Vigoroth. E... Não tem problema, ele não vai precisar da energia do Velossauro pra matar o Eclefable. Ele tem um Baixodon no back, mano. Caraca, você foi pra Relâmpago aí, meu parceiro. Foi, mano. Ah, isso. Foi pra isso que ele foi. Foi pra isso. Vai voltar pro Velossauro? Vai deixar o Baixodon pro final? E eu voltaria pro Baixodon, porque eu tenho muito medo do cara ter um sketch no back. E eu voltaria pro Baixodon. Pera mesmo, voltaria. Eu voltaria pro Baixodon. Medo do cara ter um sketch. Mas ele bem que ele pode ter também o Scarborough, tá ligado? Ai, tem Azumarill. Então ele fez certo. Eu ia perder. Só falta esse Azumarill também, não tem Jato W, mano. Mas eu quero ver. Eu acho que deu sete aí, hein, meu parceiro. Jato d'água? Ixi! Ixi! Mas agora é aquilo. Nossa. Vai perder. Vai ganhar. Não vai ganhar. Vai ter que farmar esse Azumarill pra poder dar o carregado na IT de Alola, mano. Nossa senhora. Vai, 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 vai. É o Venossauro ganha, acho que não se empenou na IT de Alola. Nossa. Perfeito, perfeito. Essas foram as partidas do Doug, primeiro analisado, que foi direto do grupo dos membros. E aí ele mostrou como foi a estratégia dele pra ele ganhar as partidas e conseguir essa pontuação dele, que tá acima de 2.200. Muito bom. Você viu que... Eu não vou falar que foi sorte. Eu acho que ele realmente analisou o meta dele, colocou esse Venossauro de lead e jogou muito bem. Agora, terminando as partidas do Doug, eu quero analisar outro cara aqui, mano. E agora eu vou analisar as partidas do jogador Zeca Zesch. É esse o nick dele? Acho que é. Zeca Zesch. Ele foi um dos inscritos que foi direto lá do Instagram, entrou em contato comigo e ele mandou as partidas dele. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte, ele é level 34 e a pontuação dele é 2.500 pontos. Ou seja, ele está no rank 9 com o level 34. Ou seja, ele nunca conseguiu usar um Smile ou um Baixodon, porque nem o level dele permite. Tem que contar que ele deve ter pouquíssima poeira, então ele teve que escolher muito bem os pokémons que ele ia usar pra conseguir alcançar essa marca histórica de 2.500 pontos. Ele pegou o rank 9 e eu acho que eu conheço 5 jogadores no Brasil que tem rank 9. Então o cara, sem level nenhum, conseguiu chegar lá. Então é por isso que eu trouxe as partidas desse cara aqui. Ele merecia realmente estar nesse vídeo. E o time que ele está usando é Scarmory, o Zeca Zesch e o Mantilex. O mais interessante desse time, sem dúvida, é o Mantilex. E esse time é muito inteligente, se você parar de acessar. É muito inteligente. Você vê que o lead dele é o Scarmory. E dois grandes problemas do Scarmory são o Raze Steel e o Baixodon. São os dois grandes faltas do Scarmory. E, teoricamente, o time dele cobriria, o back dele cobriria esses dois pokémons. Que é o Scarmory que detona os dois. E o Mantilex é um pokémon que deveria também detona os dois. Porque normalmente as pessoas usam o Mantilex com um ataque tremor. Que é um ataque de terra. Ele faz ele ganhar do Raze Steel e do Baixodon. Só que o... Vou chamar de Zé. A gente é íntimo. Vou chamar ele de Zé. Só que Zé falou que ele usa o Mantilex dele como um safe switch. Que eu acho perfeito. Um ótimo safe switch. E ele não coloca o tremor. Só que as pessoas não sabem que ele tá sem tremor. Então, se ele coloca o Mantilex em cima de um Registil ou de um Baixodon, o cara provavelmente vai tirar. O cara vai tirar, sim, do Mantilex. Depois ele volta com o sketch. Então, é uma estratégia absurdamente inteligente. Parecido com aquela que eu falei do Azumaril de safe switch. Jogar o Azumaril em cima da Altara. E nem tinha raio congelante. Porque o cara acha que você tem e vai tirar. Então, eu acho que a estratégia dele é, sim, bem parecida. E, cara, é isso, mano. Eu quero ver essas partidas. Eu queria muito ver. Eu nem vi ainda. E é muito inteligente. Olha isso. Ele tá com 2.480 nesse vídeo. Já tá no rank 9. E aí, ele me mandou as partidas. Essa, realmente, eu queria muito ver, cara. E eu quero muito usar o Mantilex. Muito, muito. Não arrumei nenhum PV bom. Arrumei um PV médio. Mas, talvez, também use assim mesmo. Ó, o Altara. O Scarborough ganha do Altara. Beleza, tranquilo. Eu acho que ele não tem que ter muito medo desses Scarborough, tá ligado, de vídeo. Porque o que tiver, ele vem no back e vira. O cara colocou o resistil. E aí, nesse caso, que o cara trocou, ele não usa o Safe Switch. Nesse caso, ele vai direto pro Sketch. Não tem vontade de Safe Switch, porque Safe Switch ele coloca pro cara tirar o Pokémon. Nessa hora, não tem como o cara tirar. Então, ó. Perfeito, perfeito. Tá nem aí pro ataque do resistil mesmo. Tá nem aí. Dá a explosão focalizada, faz o que eu quiser, mano. Tá guardando esses escudos, né? Esse ele vai deixar levar. Ah, moço, será que... Provavelmente, se o cara voltar com o Altara, ele consegue dar o Univask, hein? Consegue dar o Univask se voltar com o Altara, hein? Nossa, o cara tem Manchilex também. Ah, que legal. Manchilex, outra Manchilex. Peraí que eu tô vendo que esse vídeo tá meio torto aqui, ó. Não entendi. Tem uma espada travada ali embaixo, mas não tem problema não. Ah, tá me incomodando esse vídeo aqui com um negócio ali embaixo, mano. Deixa eu deitar esse vídeo aqui. Não tem problema não. A gente faz ao vivo, mano. Pronto. O cara também tava de Manchilex, cara. Tem algum bug na tela dele, mano. Mas ficou uma situação ruim ele aí, né? O cara tá com dois escudos ainda, mano. Agora é um escudo, né? Aqui ele tem um Manchilex. É um spammer do caramba. Ótimo que o cara foi e forçou os... E segurou o escudo. Ele quer acabar com os escudos desse Altara, então, né? Vai dar mais um ataque no... Deu mais um ataque no Skamber e vai trocar instantaneamente pro Manchilex pra levar os escudos dele. Óbvio que vai. Só na pancada corporal. Vamos ver quanto que o Manchilex aguenta do ataque do Altara. Não sei se a pancada corporal nessa vida mata um Altara, mas se não matar, vai dar duas lambidinhas, ó. Vai levar. E mais lambida, entendeu? Muita lambida. Mais levou. É isso. Foi muito fácil a nossa partida, mas rank 9, hein, galera? De carma contra Deox. Ih, esse aí também é um match que ele perde. E aí? Mas o Manchilex ganha, porque o leak é da superificagem no Deox. Eu acho, né? O Leandro que o Deox também dá superificagem no Manchilex. Acho que fica um match bem neutro. E o Skash ganha, óbvio, mas... O Skash ganha, mas o Skash se ele botar, o cara vai tirar o Deox. Ele colocou o Manchilex, né, como... Gosta. Ele ficou na situação horrível, porque o Shift resiste os ataques do... Cara, isso tá tudo errado aqui. O Shift resiste os ataques do... Do Manchilex, a lambidinha. Mas o pancada corporal vai tirar a vida pra caramba do Shift. Lógico, o Shift é bem papelzinho. Ah, o cara lagou. Ele lagou. Ah, o Zé tá dando... Fair Play, tá vendo, mano? Ele parou aqui, ó. Nossa, o cara voltou com tudo também depois, né? Nossa senhora, não sei se foi lag, se foi bug. Você viu que o Zé tinha dado fair play. Ele podia ter levado esse cara. Me deu fair play, deu fair play. Ele tá lagando tudo a partida aí. Tá lagando tudo a partida. Foi uma situação boa, porque o cara voltando pro Deoxys, ele consegue dar um ataque nesse Deoxys. Foi uma situação legal, deu uma equilibrada no match. Tá que esse Deoxys vai tentar farmar. Agora ele foi pro Deoxys, porque ele viu que o cara tava farmando. Ele não queria mais que esse Deoxys farmasse energia, não, mano. Não tinha mais o que fazer. Trocou lá pro Deoxys. Nossa, que cycle boost. Nossa, será que ele vai levar essa partida, mano? Não tem como. O Megane não farma, hein? O Megane não farma. O jogador de lá tá jogando errado. Porque o cara tem dois escudos, mano. Vai fazer o quê dando um carregado? A Megane farma o Deoxys, mano. Era só ela ficar balançando o pescocinho, mano. Nossa, eu não acredito que ele vai virar essa partida. Você viu que faltou um ataque pro cara pra morrer, né? Não, não é possível, mano. Ai, mas foi muito pouco, mano. Foi muito pouco. Aí mais um match bom, só que, cara, o Megane é muito chato, filho. Por mais que o Descarna tome neutro, os ataques lutadores são ataques muito roubados. Desconto atacado é muito dano, mano. Então você vai ver, o Skarmor vai passar mal pra esse Medicham aí, filho. O Pousoco Dinâmico já tira a vida muito legal, mano. Olha lá, mano. Ele é muito forte, mano. O Medicham é muito forte. Olha lá, filho. Farmou ele ainda, cara. Mantilex dá super eficaz com a Lambidinha, né? Ataque Fantasma, né? Quanto ao Pokémon Psíquico. E toma super eficaz também, né? O Mantilex também dá uma super eficaz na Medicham. Então é uma situação meio complicada aí, mano. Caraca, velho. Tu vai virar essa partida? Olha, mano. Vai utilizar outro escudo. Nossa, eu não uso escudo, velho. Que isso? Ah, ainda bem que era um Soco de Gelo. Ele tinha contado, ele tinha contado. Ele sabia o que tava fazendo. Deu o ataque carregado, mas... Nem carregou, porque vai que dá uma Lambida a mais. Acho que deu mais uma Lambida só pra carregirar mais energia. A situação horrível, ele. Horrível, horrível, horrível. Aí, Shodong. E aí, ferrou, porque agora ele não tem Tremônia, mano. Nossa, o cara trocou. Que beleza que o cara trocou, mano. Que beleza, que beleza, que beleza, que beleza, que beleza. Taca, mano. O cara entregando a partida, sua. As pessoas não sabem, eles acham que ele tá com Tremônia, mano. Eles acham. Caralho, o Ipene farmou, né? Mas farmou, ficou com essa vida, né, Ipene? Bacana. Usou o escudo, né? Vai ter uma bola sombria, né, mano? E agora, irmão? Vai voltar com o Baixodon? Vai fazer o que o Baixodon contra esse Wiscash, mano? Vai fazer o quê? Virou o Ipene farmou pra dar mais uma bola sombria. Será que consegue? Não tô nada esse escudo, hein, mano? Jogou o escudo fora, hein? É, achou que conseguiria chegar. De repente, deu até um 100% ali. E agora, Baixodon contra o Skash, Adilou. Não sei nem por que tá tentando. Aí, ele vai dar um gume de pedra. Vai ver que não vai dar dano. Vai desistir. Desistiu. Achei que não ia desistir. Carmo contra o Altário. De novo, o de Carmo ganha, mano. Vamos ver se o cara tira o Altário. Não tirou. Tá falando tanto assim, mano. Não tô te entendendo. O que você quer fazer? Não sei se de repente já pode tentar atacar dois seguidos sem deixar ele dar um ataque no meio. Isso. Não, mas aí ele deu um ataque no meio. Então, não adiantou muito bem, não. É, ele botou lambedinha, né? Ixi. E agora, mano? Não tem o tremor. Mas você viu que ele passa direto pra tentar dar um bait no cara? Ele passa direto. Deu pancada corporal. E aí, o cara usou o escudo porque acha que ele dá tremor. Ele passa direto. Ele finge que ele vai dar tremor mesmo. Ele finge. Ele vai fingir que vai dar outro tremor. Quer ver? Agora, o cara não vai usar dois escudos. O cara não vai. O cara não vai. Não tem como. Ah, isso. Agora, ele vai deixar o Munchlex morrer. Foi ótimo. Ele, pelo menos, levou o escudo. E agora, ele vem com o Skash que ganha do resistiu e depois ainda ganha do Altária porque olha, ele faz dois escudos, mano. Vai deixar esse ataque entrar, provavelmente. Ele não precisa de nenhuma usar escudo. Altária. E não era Altária. Ele tinha essa porcaria desse sapo do caramba. Putz, esqueci. Tinha mais uma Pokémon. Eu queria Vasco, é mesmo pancadão. Eu não sei se valeu a pena. Ah, ele usou o Scarborough de Shield, né? Porque vai pegar o Hydro Cannon e aí, cara, o Skash vai ter que levar tudo agora, né, mano? Ele tá com dois escudos. E é isso. Ele vai ter que dar uma Bomba de Lama pra levar o Swampert, uma Nevasca pra levar o Altária e depois uma Bomba de Ludo pra levar o resistiu. Tá com dois escudos, mano. Nossa, mas você vê que o Altária nem tem vida. Ah, mas não tem como matar no Bomba de Lama. Isso aqui é foda. O único ataque que dá dano no Altária é o Nevasca. Mesmo com essa vida, Bomba de Lama não liga. mas não leva, mano. Mas beleza, beleza. Chegou no Nevasca, matou e... vai chegar... tem algum escudo ainda, vai chegar no Bomba de Lama e matou o resistiu. Estou muito bem contra lá os escudos, muito bem. Jogou bem frio. Aí entrou mais uma aí, Scarborough, enquanto eu não sei o que aconteceu com a partida, se eu cortei errado. Agora já foi. Ele jogou dessa vez o Munch Lex em cima do Deoxys, brincou um pouquinho com o do Scarborough, né? pegou outro Shift, né? situação horrível de novo, mano. Olha aí, espancada com o Poirot tira muito dano, mano. O Shift vai ter que dar um carregado nele. Beleza, provavelmente vai deixar a Monia. Ele tem o Scarborough que ganha esse Shift. O cara voltou com a Altária e aí dessa vez ele jogou o Skash. É uma situação meio complicada, tem que acertar o Nevasca, né, mano? Tem que acertar o Nevasca. Ele usou um Escudo. Será que ele vai direto para o Nevasca ou será que ele vai dar um bait? Porque o cara também tem um Escudo, né, mano? Não foi pro bait, não, mano. Não foi pro bait, não. Aí, mano... Esse cara vai perder com... vai levar um Escudo pra casa. Ele vai entrar nos Carborough e vai farmar ele. Vai levar um Escudinho pra casa. Ou Escudo pra Hauri? Aí terminou umas 5 partidas que ele me enviou e aí ele tá mostrando aí que ele ganhou 4 dessa jogada, capturou o Leitão aí pra fazer bacon. Só que aí... Depois disso ele pegou e falou comigo assim... Cara, eu gravei uma partida extra. Olha, ele ficou com 2.507 pontos. Ele pegou e falou pra mim assim... Gravei uma partida extra e o Mantilex fez uma coisa diferente que não aconteceu nas partidas. Posso te enviar? Aí eu falei... Cara, vou deixar tu me enviar a partida bônus. Ele falou que o Mantilex fez uma coisa diferente, né? pra essa aqui. Então vamos analisar aqui o que aconteceu. Ele pegou o Red Shield de Skabla contra o Red Shield e aí ele vai fazer o Safe Switch pro Mantilex, né? E aí a pessoa vai tirar o Red Shield. Porque já imagina que o Mantilex tem o Tremor. Tá vendo que ele tá formando energia e aí o cara veio com um coelhão. Olha o que vai acontecer, mano. Ele vai tacar a porra da lixeira na cara do Azumarill. Olha isso. Tá com a lixeira. Olha o dano que deu esse bagulho. Essa é a estratégia dele, mano. É chamar o Azumarill, cara. Porque ninguém vai lembrar que essa porra tem esse ataque de tiro de sujeira, mano. O certo é usar Tremor. Não tem certo, mano. Não tem certo. O comum é usar Tremor. Olha isso. Ele tá com a lata de lixo, né? A cara do Azumarill, mano. E agora é aquilo. Por mais que o cara volte com o Registil, agora tu voltou com o Registil, né? Agora tu voltou, né, mano? Agora já era, mano. Agora que você voltou com o Registil, já era. Agora ele vai conseguir voltar com o Skash. Não interessa, mano. Não interessa. E não vai notar. Olha quanto dano que ele ainda tirou. Só na lambidinha do Registil. Agora já era, mano. Já era, já era. Preocupa o Cressélia e ele botou em resposta o Skarmory, que é um Pokémon metal, né? Então, aça, sei lá. Resiste os ataques lutadores, os ataques psíquicos da Cressélia. Ou fada, ou grama. Então, não tem o que a Cressélia fazer. A Cressélia vai ser só farm pro Skarmory. Só que ele tem que... Ele só não pode deixar o Skarmory com muita vida e com pouca vida pro Registil, farmar os Skarmory. Mas não tem como. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. Não tem. Ele tá com a Cressélia só tentando debuffar esses Skarmory. Tá dando uma explosão no Napa pra diminuir o ataque, mano. Então, daqui a pouco ele vai trocar. Ele vai fazer o Switch, ó. Já sabia que ele ia fazer isso. Previsível. Segurou os Skarmory, voltou com o Skash e matou, matou, resistiu. O que ele tá fazendo? Já armou mais energia nos Skarmory ainda. O moleque jogou banho demais. Já sabia que o Skash deixou energia carregada formou mais energia. Agora que ele voltou com o Cressélia, Cressélia, beleza. Mata ou esquece? Mata. Mas e aí, o Skarmory já tá com energia no back, mano. Nossa, velho. Mãe de grama, mano. Será que não dava pra ir pro Nevasca não? Acho que dava pra ter ido pro Nevasca aí. Dá um pancadão logo na cara. Ah, o cara não usou o escudo também. Vai morrer com o escudo também, mano? Agora ele vai usar o Silvio. Ah, o Silvio morreu. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Então é isso, cara. Só agradecer ao Zé. Vou chamar de Zé, né? Já falei. Zé por essa partida. Também o Doug, né? O Douglas, que também mandou a partida dele pra analisar. Agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Se você não viu esse canal, não esquece de clicar e se inscrever. Vou deixar dois vídeos pra você maratonar. E se você quiser participar do próximo vídeo, já sabe o que fazer. 2.500 likes e 18.000 visualizações. É isso, galera. Só quero agradecer. Valeu, muito obrigado e é nóis. Tchau. 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 Tchau.